E aí, turma, vou arrumar esse trem aqui, como é que cês tão, rapaz, como é que cês tá, turma, boa noite, né, boa noite, primeiro a menos, seria uma falta de respeito tremenda, para não dizer uma boa noite, qual o tamanho aqui do negócio, aqui, tá tudo torto aqui, a qualidade, pera aí, aqui, que milagre é esse, eu to focado, tá, mas eu vou fazer um pouquinho menos hoje, pô, não fazia muito tempo não, porque hoje é meu dia de descanso, e segunda-feira agora, sem falta, eu vou ver meu carro, ai, ai, podem parabenizar, tá bom, podem parabenizar, e o fone, não era o fone, velho, era a entrada, depois que eu fui descobrir isso, é o mesmo fone, aqui de palhaçada não, eu dormi o dia inteiro hoje, velho, Ah, inclusive eu tenho que mandar o comprovante para o Cidade Alta, aqui, do banco, velho, deixa eu mandar para eles, aqui, rapidinho, aqui, do meu pagamento, lá, não é mesmo? Vou vir aqui, imgur.com, fazer o drop aqui, né, deixa eu fazer isso aqui em off, né, porque se não, aí, fodeu, né, felicitação dos diamantes, olá, boa tarde, boa noite, fiz uma compra, ontem, mais ou menos, ao mesmo horário, um diamante, obrigado. Pronto, e uma hora de TRP, nossa, rapaziada, eu tô ficando doido por causa desse negócio, sabe por quê? Deixa eu explicar para vocês, eu, eu sou assim, ó, tem dia que sai vídeo, tem dia que eu não consigo gravar nada, e o vídeo de uma hora, ele tinha uma meia hora já, só, que teve uns dois dias aí, que eu não consegui gravar nada, porque não saía nada, aí eu peguei o vídeo de uma hora, aí eu zerei o vídeo de uma hora e comecei de novo, para não ter que ficar sem vídeo, e aí, o que que acontece? Eu falo agora, vamos gravar o de uma hora e mais um vídeo, beleza, aí eu tenho que fazer um vídeo para o canal, um vídeo para o vídeo de uma hora, e mais quatro horas de live, no mínimo, por dia, eu tô ficando louco, velho, tô ficando louco com essa porra, mas tá saindo, tá, tem clipe lá já, por isso que atrasou, e eu não achei que ia bater um milhão tão rápido, velho, mas eu vou fazer, tô fazendo, só que, tipo, tem que estar animado, velho, para gravar dois vídeos e fazer uma live ainda, eu não gosto de gravar as coisas animado não, velho, não consigo não, Ficou sabendo do seu primo, não sei lá, que primo? Nossa, a polícia tá atorando aqui Fazer nada, alguém tem o mesmo problema que eu? Se liga, eu... Eu durmo? Quando eu acordo, eu acordo numa dor de cabeça, velho, não sei porquê, tipo, eu acordo e a cabeça meio doendo, aí depois passo uns 15 minutos e volto ao normal, tá com a pistola? Tô com essa aqui, mas essa aqui não é a minha, não, essa aqui é do... A do cassino, pegaram, velho, inclusive, deixa eu guardar essa daqui, puxar um ticket lá, Chifre? Sim, eu também sou assim Isso é ressaca Dá pra falar um mês que eu não ponho nenhum copo de água na mão, de água também não, né? Aí, aí eu me entreguei Eu não sou de bebê não, pô, os caras acham que eu sou mó pingaiado, velho Os caras acham que eu sou mó pingaiado Travesseiro alto É, pode ser Não quero nem as balas, velho, só quero minha pistolinha de volta Será que eu vou ter que mostrar a void pra eles? Deixa eu tirar meu carro aqui Deve ser o peso dessa caixa craniana, me respeita, rapaz Ah, alguma... Deve ser alguma coisinha com vista Ou... Pode ser que eu use muita vista também, né? Pô, uma mente Fazer live, vídeo... Eita Mas terminou de matar o cara Ah, vai! Vamos solicitar o ADM aqui Chamar a administração Boa noite É porque aquela arma é do cassino, né, velho? Não tem dinheiro no RP, não Ontem... Ontem... Fui puxado para o evento da NimoTV... E a minha pistola sumiu Será que algo... Meu mel domina meu Do jeito que eu, tipo, Paulinha malandro O ADM vai achar que eu tô de mentira ainda Vou ter que mostrar a void, velho Sorte que apareceu na void, olha Fala que é um fuzil Aí não, é a verdade Essa aqui que tá no carro é a do boneca Pô, eu peguei na casa dele Aquela lá era a minha É a do cassino Hava com Deus Falaientemente Tase que weekend B Fala Tase Tase щее Tase Ah Como você tem o VOD Você consegue abrir um ticket Pra gente Do painel com a parte do VOD Em que você está com a pistola Perfeito Tá resolvido Vamos começar com o carro O carro está de boa Mas vamos dar uma olhada Como é que está aqui Cadê? Cadê o meu outro carro? Será que está preso? Vamos voltar ativo aqui Sai da rua Boa rapaz Só falta os policia vir atrás Olha esse carro está correndo para desgraça 200 por hora 200 por hora É assim que você para numa vaga, tá bom? Só pra vocês ficarem ligeiros Só pra vocês ficarem Só pra vocês ficarem Opa meu Polícia É aí Opa Eu queria ver se o meu carro está aqui Seu carro Seu carro Seu carro deveria estar aqui? Não sei Faz um tempão que ele sumiu Deixa eu dar uma olhadinha Eu tenho dois Eu sou empresário Eu estou com a voz rouca Eu estou com a voz rouca pra caralho Você é advogado? Não era? Você tinha falado uma vez Para mim que você é advogado Sou advogado Paulo Plínimo Décimo segundo herdeiro Da família nobre Caralho Que voz é essa? Não está saindo não Ai, 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 ai Paulinho morreu Não tem mais Paulinho Tem que tomar uma aguinha Eu solicitei o atlete para o gago Não dá para conseguir isso agora Estão matando um aí, viu? Você viu? Bom, eu não consegui acessar pelo celular Deixa eu ver se consegui acessar no tablet aqui Só um minutinho Tá Alguém lembra o nome do carro, velho? Fala para mim qual é o teu passaporte 2444 É um Isis É um Isis, Paulinho? É Tá preso Uh Uh Deixa eu ver se eu tenho multa, cara Estou até rouco hoje Dá uma olhadinha aí Puta que pariu, velho Oh, cara Do que que é esse monte de multa? Aí Você tem que verificar aí, ô Paulinho Não sei te dizer não, cara Palhaçada Isso aqui é uma foja do governo, meu Nossa, teu carro está envolvido numa QRU de código 5, Paulinho Ah, não fui eu não Foi roubado, então Pronto Calma que eu vou Eu vou fazer um yoga aqui Um minuto Que isso, Paulinho Tá pago aí, cara Consegue tirar aí pra mim? Calma aí Deixa eu tomar água, pô Pelo amor de Deus Oi, meu anjo Guarda só um minutinho que eu já vejo pra você, tá bom? Chama de anjo Gostei Cerca aí Cerca aí, então Tá alongando aí? Tá alongando aí, não? Como é que é? Oh Vixi Morreu Opa! Tá alongando aí? Canela fina Jogador, não é? Jogador cara Que fala Eu só jogador aí, meu carro Aí ó, pira não, tá? Não fica ali, não fica pirando não, tá? Vai estar em viagem você? Você não quer ajudar eu não? Obrigado, viu, cara? Falou Deixa eu ver o carro dela aqui É que eu tenho a garagem comigo lá Ela vem tirar o carro dela Então, enquanto ele tira eu te trago de volta Vambora, pega meu carro e vambora Meu Deus, eu vou cobrar, viu? Vai tirando dela, seu polícia, fazendo um favor, cara? Vai botar a mulher pra trabalhar Pera aí, Paulinho Que isso? Calma! Qual que é? Tá na mão Que vixão É que ele não para de falar É, eu entendi Não, tô tentando Caraca, mó carro, ó Calma aí Eu tava tirando a pistola aqui do carro Que isso? Vambora Tá gostei Já que veio pra onde? Lá na garagem, vamo lá Ah, não Maravilha Eu sou forgada Vambora, meu Bora, meu Bora, meu Gostei, né, você? Bora, meu Engraçada Ô, católoco Tô te ouvindo, não Alô Ai Viu jamais, desgraçado Ô, você tá por onde? Tô aqui na praça aqui Vou levar a gatinha na delegacia Eu vou te encontrar na delegacia Vou te dar um negócio aqui Aí você guarda Que depois não vai fazer o negócio Tá Para de gritar, ó Fresco Abate novo, hein Tô indo lá Tá bom Ai, deixa eu guardar ele lá Tá Você tem que ser pilota bem, né? Não, eu dirijo melhor Olha lá É legal que o carro é aberto Essa moé é doida Cuidado aí, bonitão Opa, fala tu Bom Tranquilidade? Bom demais E essa calça aí? Curtiu? Pô, maneiro, hein Obrigado Abrição na foto, hein, chefe Tô sexy, cara Porra, tá bonito mesmo, hein Obrigado Deixa eu levar minha namorada ali Valeu Pede um Uber pra você aí, beleza? Hã? Pede um Uber aí, valeu Não, você tá Tá brincando Tá de sacanagem, né? Eu já aplicaram o pneu Tá doida? Aplicar Pichinho Você tem pistola aí? Saca aí, deixa eu ver Olha aqui, olha aqui, olha aqui, dá uma olhadinha Só pra você ter uma noção Quê? Tô vendo nada O que é isso? É, meu Aqui eu sou doido, meu Mas, gente, isso é perigoso Gostou da situação? Gostei O que é isso? Foi sem querer, velho O que é isso? Foi sem querer Pula pra lá E o skate ali não é seu, não? Eu fui, apertei aqui no botão de... De... Você ajetou, né? De ajetar De ajetar isso Meu Deus É de emergência É de emergência, sim Ah, perdido Perdi meu colete Eu tava com o colete Pelo menos não precisa de tratamento É uma pilota bom É Você quer matar alguém? Quero Quem? Qualquer um Não, uma pessoa que você tá atrás pra matar Hum, deixa eu pensar Ah, não tem ninguém, não Eu não posso falar com ninguém, meu irmão, é louco? Ele é surtado, ele não deixa eu falar com ninguém Não tem amigo nenhum Então mata ele, então, ué Meu irmão? Você é meu irmão, mano Posso matar ele? É isso Ô, e fique, e fique quieto, viu? E fique quieto, viu, pila? E fique quieto, viu? O que é isso, Paulo? Eu tenho que ter que ir lá as pernas, cara Agora me mexendo, aí Agora me mexendo, aí Cara, eu tô com a voz estranha Oi, você tá pra notar? Não, não Você é que tá de boa? Tá de boa Eu tô meio rouco Ah, eu sei o que é isso, viu? Isso aqui, ó É isso aqui Você tá com a cara daquele Henrique Cristo lá do pânico Oh, pai Ei, vem aqui, abre porta-malas ali Pega aquele negócio ali que depois, mais tarde, vai fazer o negócio Olha aqui, pô, isso não parece? Olha a porta-malas desse meu carro aqui Olha aqui, pô Pera aí, olha aqui, olha aqui pra mim Olha isso Olha aí, tem que depilar essas coxas aí, cara Tá cheio de pelo esse negócio aí O que? É desse panto? É, abre porta-malas aí Rampanhos Guarde esse negocinho aí, que mais tarde não vai fazer o negócio Pra mim é, pra mim? É, é Vamos agora então, man Uh, tô com pistola pra arrebentar agora Vai lá embaixo, caralho Eu tenho medo de polícia, não Sabe o que que é? Caralho, logo faz Sabe uma ponte lá, no final, lá, perto do aeroporto, lá? Que? Sabe uma ponte que tem lá no final, lá perto do aeroporto? Qual? Tem uma ponte lá no final, lá perto do aeroporto O que que tem? Sei Então, eu queria, meio que Porque aprendi a dar uma fuga lá de paraquedas, lá, entendeu? Ah Eu queria dar uns testes, mas se der errado, a gente já tá preparado, entendeu? Você sabe o plano bom que eu tenho? Qual? Você sabe quando sobe na... Naquelas plataformas mesmo? Sei, sei Então Nós sobe lá em cima, pula E aí nós dá a volta E cai no mesmo prédio Não, ele perderam meu carro, acredito Estou sem carro Por que? Não acredito Ele não tá achando Ele falou que não... Acho que não aprenderam, e agora? Você sabia que você tem a voz daquela dubladora, daquele negócio da Disney, lá? Quem? Aquela moreninha da Disney Amona? Não sei Moreninha da Disney? A Tiana? Pera aí que eu vou achar Tá bom Amona? A Mona Lisa? Ramona? Como assim? Não tô entendendo É eu Não tô entendendo Fala assim Vou achar Canta tipo uma música da Disney Ah, eu não sei Zendaya o nome dela Zendaya Como? Zendaya Ah, Zendaya Que fazia o ritmo Não Eu sei Pera aí Igualzinho mesmo Sabe qual que é? Qual? Essa aqui, pula Zendaya, eu sei É a Stephanie Muito prazer Ai, tô louco É o que? A dubladora dessa mulher Opa, tudo bom? Bom, policial deu solito no meu carro Agora eu não sei o que eu faço na minha vida Vou ficar sem carro O policial vai perder o meu veículo E agora, gente? Mas ele falou que cedeu Eu vou processar o sábado, gente Não, faz assim Mas vamos matar o policial É, então Eu gostei Eu quero, eu quero Vamos lá, então Mas eu tenho só isso O que serve? Eu tenho isso aqui Ah, dá pra pegar, né? Polinho, deixa eu te falar um negócio Polinho Ó Devolve aquele negócio lá Que eu vou ter que te entregar outro Esse aí Esse aí não pode, tá? Uh, é esse aí? É bonito ele, não é? Caramba É Tesla? Não Deixa o meu anjo liberado Já tava querendo processar o sábado É Paulo Prido Paulinho Louco Décimo terceiro Os herdeiros da família nobre É isso E formado em advocacia múltipla Deixa eu ir Parabéns Obrigado Nossa, que oficial grosso, gente Ué, eu tô com Deixa eu guardar aqui Parabéns, ano, cara Eu sou grosso Tá, obrigada, doutor É isso? De nada E agora? Eu vou pegar outra lá Porque esse aí Dá férias, parece O que é esse carro, gente? Bonitinho É meu Gostou? Tá escrito Eu sou pobre Você sabe, né? Aham O que é isso? Sou pobre Que cara que você tinha metade? S-O-P-B É HK? Ah, é só Isso SORB Não, mas eu vou ter que ir lá buscar Vou ter que ir lá buscar Porque eu falei errado Você me deu HK, né? E aí, senhor? Não, não, não Foi a outra Eu vou matar a policia Pera aí É porque tem um no carro, meu Eu tô confusa Pera aí Deixa É outra arma Ah, achei que a gente ia matar a policia Eu tô sem mochila agora, mano Pera aí, Catalu Tá errado Olha aqui Olha aqui Meu Mataparra Do inglês procurado Libera a situação OneTed OneTed, isso Procurado Eu não sei lei inglês, não É procurado É procurado Ah, você tá sendo procurado É pelo Paulinho? Não, pelos policiais É, eu conheci ela agora há pouco Ela falou que eu sou muito bonito E aí eu queria dar uma volta no meu carro Eu falei, tá bom Não, não, não Ô, pai, você pode dar uma volta no seu carro? Eu falei isso não Eu falei que a sua canela é fina Pera aí Pô, você tá precisando de pílula Ô, Rui, eu posso dar uma volta no seu carro? Rapaz, você tá querendo, rapaz? Não, eu queria oferecer meu serviço aí, mano Vou te mostrar a situação aqui, ó Pera aí, que eu não tenho medo de polícia, não Caralho Eu sou polícia não Esse cara que tem uma perna peluda, viu? Aí você não pode ficar falando Se eu perdi na situação aí, ó Não, não, não Vai chamar a polícia, pera aí Vocês estão indo pra onde? O Perudão achou que ele ficou em paz, parça Oi? Mas tá na mesma Ah, então tamo junto, então Então tamo junto Então me perdão aí, cara Tu não tá ligado não? Que ele não me veio não? Não sei O cara lá que fez um bicho pra tu fazer uma rima lá Ah, verdade, verdade Ficou em paz Ah, isso aqui é um abraço, então Fechou Falou Falou, viu, moça? Viu que eu tô louco? Aí você me liga Oi Até mais Até mais Obrigado pela ajuda aí De nada Boas dublagens aí Obrigada Alô Meu mel do... Eu tô... Minha voz não tá saindo, pô Rapaz Lascou Eu vou matar um Sabia? Moço Oi Se é o Paulinho? É Tá peste O que que é isso? Olha o Paulinho É, mas que eu comprei Tu tá armado Mas eu compro uma arma dessa Não, mano Que é isso? Essa aqui você tem que ir no tráfico comprar Ah, entendi Eu sou do tráfico Essa galera da Nimo Ai meu Deus Patrocina Tá ótimo Tô passando mal O patrocina dele é lindo Olha só Tá lindo É A camiseta Mais bonita Mais bonita Peraí, deixa eu tirar aqui Eu gostei da capa Deixa eu tirar aqui A capinha Por que? Você ficou com medo É dessa câmera? Não, cara Eu fiquei foi emocionada Aqui com essa beleza Paulinho ia sequestrar a gente Caraca Peraí que deixa eu botar um vídeo Tô emocionada, pô Esse cara é muito Fica bonita aí, Paulinho Nossa Virou advogada Agora vai Cheguei Cheguei Pra te arrasar Bora, moça Essa moça aí tá mexendo Com vocês? Passa, passa Não, não, não Se ela estiver mexendo Você pode falar aí Eu tô mexendo Sim, eu tô mexendo Tô mexendo Tô mexendo Tô mexendo Peraí que você vai ver a situação E o certificador, gente Vocês estão mexendo Eu vou ver o quê? Você vai ver a situação Situação? Você vai ver outra coisa Viu, meu senhor? Você vai ver Cá, cá Eita, Paulinho Você me estressa, viu? Peraí só Entra aqui no guarda-roupa, dona Entra aqui no guarda-roupa E aí Corre, mulher Corre E aí Ó, menina Vai ficar puxando essa arma Dentro da loja Deu, meu Aqui é doido, meu Oi O que é isso? É o Darkzinho Você já falou do Darkzinho Eu falei Claro que você tá lindos Oi Você tem algum primo Chamado Lebron James Plinio Não O cara tá usando seu nome aqui, viu? Tô com ele aqui Eu já vou aí Eu tô aqui na praça Chico, Chico Chico, Chico Ai, beleza E aí, gatinho Eu tô no celular Tu pegava ela? Quem? Essa gatinha aqui Gente, eu vou mostrar um negócio pra vocês Oh, cuidado, cuidado, é Quero ver, quero ver Desgraça Que burra, Paulinho Tá sempre doendo Pegou em alguém? Agora corre Pegou no cara, é? Coitado, velho Eu achei que ia pegar no chão, velho Deixa eu guardar esse carro aqui, velho Tinha a jipa A jipa tava pra fora, pô Coitado O carro tido pegou nele, velho Eu não posso ter arma mesmo, né, velho Tadinho do cara Agora já foi Ninguém viu nada Eu tô com um pouco de agonia De fazer live com essa voz, velho Eu não consigo fazer piada Essa voz não tá boa Acho que eu tô meio rouco Olha, falou nele, hein Não, mas eu sabia Aquele cara ali falou que era o primo do Paulinho Ô, Paulinho Oi Esse cara aí falou que é teu primo Esse cara de novo, meu Bate nele, não, Paulinho Ele falou, Paulinho, que é primo de quem mesmo? Cara, eu sou filho do Valdecer, cara É filho do Valdecer, irmão Ele tem a cara muito limpinha pra ser filho, meu Cadê a tatuagem? Cadê a boca do primo? Cadê a olheira? Cadê a mancha? Cheguei ontem, cara Carma aí Ele é muito bonito pra ser teu filho Vamos lá, vamos lá, então Vamos fazer os negócios Bora Não, vamos ali Cheguei ontem, cara Rapaz Ô, pra ser primo do Paulinho louco O Paulinho louco, ele pula daquele prédio pro outro ali, viu? Bora Não, você vai ter que provar, então Vamos lá Vamos lá Vamos lá em cima 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 Vamos na cagada Vamos lá por cima Vamos me fazer o DNA das antigas Ah, eu lhe dou umar Bora na cagada Ah, tudorzea Bora no carro Bora né Vamos ver se você é Pô, eu fiz uma cagada aí, cara Pera aí, pera Eu quero que o cara é o契 maior Vamos ver se você quer mesmo Não sei se você quer me managed Eu vi do lado do cara, o tiro pegou nele cara. Aí eu saí chinelando, espirrou sangue pro chão. Cadê aquela plataforma? É ali né? Ó rapaz, ó. Eu quero ver se você tem medo. Medo o que rapaz? Que altura cara? Cadê essa? Como é que sobe? É ali dentro né? O que é esse carro aí atrás? É o outro pacete lá que tá com ele. É o amigo dele. Não é meu amigo não cara, pode pipocar. Não. O que você atirou Paulinho, fez errado? Eu tirei cruzando cara, é aqui que sobe? É, acho que é. Não, não é não. Ah não, é que é... Entra ali ó, naquelas duas colunas ali. Aqui? Isso, isso é isso. Aqui ó, põe o carro aqui a direita. Nessa coluna amarela aí ó. Vocês sabem que tem grande probabilidade de nós todos sair mortos aqui né cara? Porque essa coluna aqui é uma desgraça cara. Sério não é? É, sai daqui. Quem tiver medo não é cagão. Aqui ó, é só subir aqui. Vamos todo mundo, aí vai ser ter imediatura então. Vamos né? Vai subir? Bora! Paulinho vai atrás dele e vai correr. Vamos fazer pressão, vamos fazer pressão psicológica né? Não, não cara, eu sou maluco. Ah, se ele correr ele é cagão. É de família cara, é de família. Ah, é de família pariu. Ah é? Tô maluco. Então vamos ver se ele tem medo. Eu sou doido cara. Vamos ver se é doido mesmo. É, então ele é bem louquinho mesmo. Vocês tão com a bunda bonita hein? A bunda de vocês tão bonita hein? Ah é? Deixa eu guardar minha arma ali porque as vezes né? É, eu vou guardar ela também cara, vou guardar ela também né? Deixa eu guardar minha arma. Vai lá, vai lá que eu espero vocês aí. Ih, saiu a voz? Eu imagine. Ela craque dela cara. Quer empurrar esses caras aí? Ei, vou abrir sua porta malha ali tá? Vai colocar lá. Cara, não tem lugar eu acho. Será? Cara, vai demorar uns quentos minutos pra subir aqui, tá vendo? É mesmo? Vê aí se tem lugar. Quer empurrar esse cara aí? Eu tô sentindo que você realmente tem um ar maligno então. Que você é doidinho mesmo. Tem sim, tem sim. Mas não tem pra bala não. Tá bom, deixa eu só guardar a arma e já tá bom. Cadê o cremozinho? O cremozinho? O cremozinho? O cremozinho. Não sei se ele vai voltar, entendeu? O quê? Porque ele tava de passagem só aqui, entendeu? Ah, não ué. Mas eu acho... Foi, foi, foi. O piolho, o outro brulho do lado. Isso, isso, isso. Só passagem. Isso. Meu Deus do céu. Eu acho que o cremozinho, o cremozinho volta assim. Vorta? Então? Talvez. Vamos ver. O bom, cara, é que você pode estar longe. Mas se estiver embaixo do cara, pode falar que se escuta, entendeu? É, eu tô te ouvindo bem mesmo. Aí, ó. É o eco, cara. É o eco. Os caras devem estar lá embaixo. Vamos agora mostrar pra ele, né? Cara, tô com saudade de fazer umas bagunças hoje. Vamos, cara. Hoje eu falei aqui. Você não tem coragem, Paulinho. Eu vou fazer louco. Eu vou fazer louquice. Você não tem coragem. Eu tô com a voz roca, cara. Tô dando agoninha. Fazer bagunça. Isso aí chama cachaça. Ó, aonde eu tô aqui, já começou aquele anel em volta da escada. Então, já quero dizer que tá muito alto, entendeu? Vem, tá forte aí, Vitinho? Mas como é que eu consigo escutar vocês? Sei lá. Porque tá embaixo. É porque tá embaixo, entendeu? É um erro do mecanismo. É, um erro de uma pequenininha, entendeu? Porque tá embaixo. É, mas quando tá mais alta, você escuta mesmo. E aí? E aí? É mesmo? Ai! Pô, cara. Meu Deus. Quase que eu já fui. Meu Deus. É traiçoeira esse trem aqui, viu? Tá um frio de arrepiar os pelos aqui, cara. Num vento de estrangeira. Tá florando, cara. Tá florando pra mim. Pra mim não tá bom. Eu tô me esforçando muito pra fazer a voz. Não quer o seu nome mesmo, ô primo do Paulinho? Leblon James Plinium. Mas tá bonito demais pra ser o filho do Paulinho esse cara aí. É primo, é primo, é primo. Tá muito mole, tá muito mole ele. É um negócio lá que eu vim do interior, cara. Não é assim também, cara. Tô achando que a mulher do Paulinho pulou janela. Rapaz, eu não lembro. Aí é que eu sei se engano porque eu não tenho mulher. Ô meu amigo, você é filho do Paulinho ou você é primo? É primo, primo. É primo, primo. Ele falou que ia adotar eu. O meu primo é o Omarzinho. Você, eu vi você ali, ela vai resolver agora. Eita. Então você acha que eu não sou doido então? Que eu não tenho sangue de Plínio então? Ah, eu quero isso. Eu acho, eu acho. Então vocês vão desachar então. Eu acho que não é doido mesmo não. Então vocês vão desachar então. Eu tô te achando meio frouxo, cara. Então vocês vão desachar então. Eu tô te achando meio peidão também. Ah, então vocês vão desachar tudo que vocês estão achando então. Já tá bom então. Então vamos desachar. Ô Tati, você já chegou no topo ou não? Vamos desachar então. Tá bom então. Eu tô tentando subir aí. Eu tô vendo vocês aqui de cima, cara. E vocês tão longe, hein. Eu tô vendo teu cabelinho vermelho. Quero ver pra descer isso aqui, cara. Toda vez eu morro. Vai ser 3 segundos, cara. Vai ser 3 segundos. Pra descer é rápido. Complicadeção. Bora mais, cara. Tem como mais não? Pera aí, pera aí, pera aí. O esquema é de descer alguém fazer a chamada. Tá. Isso aqui vai dar alguma coisa ruim, cara. Eu lembro do Toduro, cara. É mesmo? É o deck mais famoso aqui da cidade. Eu acho que é esse. É, cara. Não. Mas eu lembro do Toduro caindo. Toduro foi que nem pássaro, cara. É. Aí, meu. Rápido. Rápido. Alguém tem o perigo de cair aqui? Alguém tem paraquedas? Eu não tenho, não. Eu não tenho, não. Então tem que tomar cuidado. Eu só tenho um skate aqui, né? Você é corajoso mesmo? Então eu quero que você fale qual é a tua região de nascimento. Mineiro, uai. Cidade, cidade. Eu fui. Eu fui, rapaz, cara. Foi? Eu fui. Eu vou nascer. Ele foi na estrada, cara. Ele foi na estrada. Varginha, cara. Ah. Eu não sou do lá, não. Então, mas eu sou filho do Atailton, cara. Ah, tá. Da conveniência, quatro e cinco irmãos. E qual que é o nosso grau de parentesco? Primo segundo. Ah. Você é louco? Eu sou doido, cara. Então você não confia em ninguém? Hã? Você confia em mim? Eu não confia em ninguém, cara. Não sei, não sei. Estou te conhecendo agora. Eu vou te fazer um teste psicológico. Vamos ver, então. E outra coisa. Hã? O Paulinho tem irmã? Hã? Hã? O Paulinho tem irmã? Se você conhece ele. E das boas, viu? Fala uma coisa pra você, cara. Eu ouvi falar da irmã dela, cara. A Paulinha. Eu ouvi falar, cara. Ah, tá. Falar, cara. Eu já ouvi falar, cara. Eu já ouvi falar, cara. Eu já ouvi falar, cara. É, só tem que até que ele tá indo bem. Não tá indo ruim, não. Hã? E esse do teu lado é quem é teu namorado? Ah, eu sou o cara que te dou dinheiro sempre, cara. Esse é o batoré, cara. É o batoré, cara. Vamos lá pra cima. Vocês é cagão? Bora. Ei, eu sou o cara que te dou dinheiro sempre. Esqueceu? Eu sei, eu sei. Eu quero ver se vocês não estão de malandragem perante a mim, né? Eu não. Eu sou fiel. Cara, jamais, cara. Nunca fazer isso com um membro da família Pli. Rapaz, não. Puxa, aqui a mente fica ruim. Vai pra lá, gente. Aqui eu vou me embolar, cara. Aqui eu vou... Aqui vai dar ruim, cara. Aqui vai dar ruim, cara. Aí, é. Tem, eu tem. Ai, rapaz. Toma cuidado aí, rapaz. Eu tô aqui, rapaz. Eu tô aqui em cima já. Dá pra me ouvir aí ou não? Ô, desgraça. Aí. Já uma... Oi. Paulinho. Pega e fala pra ele. Ô, tira uma foto minha. Daí você fala pra dar zoom. E fala pra ele apertar o espaço. Daí ele vai pular, entendeu? Tá. Pode apurar ele. Oi, onde vocês estão, pessoal? Ah, tá. Quê? Cheguei, cheguei. Aí, ó. Os cara é corajoso aqui, cara. O cara não é bobo, não, cara. O cara já fez o negócio? Já. Ele já foi ali na ponta. Ele confiou. Oi. Eu sou maluco. Você tem paraquedas, não? Não tem, cara. Rapaz. Qual foi? Qual foi? Tá, eu tô aqui no negócio aqui. Fala pra ele que você tá na plataforma. É, na plataforma. Vamos bater um selfie aqui nós tudo. Vai pra lá, Vitinho. Vamos bater a primeira selfie do dia. Abaixa os dois aí. Abaixa os dois aí da frente. Abaixa. Eu tô no ladinho. O microfone tem que ser resta aí. O microfone é só o seu nariz. É, cara. O meu primo não tá aparecendo. Abaixa aí, ó. Aí. Publiquei. Cara, joga o ferro na minha mão que eu mostro. É. Que jeito que é isso aqui? Eu nunca fui ali não, mano. Esse é o lugar que dá mais ruim. Rapaz. Tá boa. Vocês tem coragem de vir aqui, é? Cuidado aí, Paulinho. Rapaz, esse lugar aqui tá dando medo, né? Rapaz. Não sei se eu consigo falar. Pera aí, passa do meu lado aí, cara. Eu vou passar aqui, ó. Nessa coisa aqui. Aí. Cuidado. Não dá, tá com medo, cara. Paulinho. Oi. Bota seu primo pra andar aqui nessa parte dele. Vamos ver. Vamos ver se nós é corajoso mesmo. Vambora. Eu quero ver quem anda de skate aqui. Ah, eu não tenho skate. Eu negocio skate. Ô, primo do Paulinho. Oi. Você não é louco? Ah. Você não é louco? Ah. Vou te passar o skate e andar de skate. É. Então. Passa aqui do lado meu aqui, ó. Vou passar, Vitinho. Pera aí. Vou passar skate ainda, cara. Pera aí. Vou passar skate ainda, cara. Pera aí. Passar skate pra ele. Eu faço manobra ainda, cara. Passa do lado daqui, Vitinho. Pra ele vir de lá pra cá. Calma aí. Vai um pouco mais pra lá, ô vagabundo. Esse aqui é a passarela lá do programa da escola. Você aí, cara. Vai um pouco mais pra lá. Vai pra cá? De lá da porta, ó. De lá da porta, ó. De lá da porta. De skate. Ah, daqui pra lá? Isso. Da ali, ó. De lá pra cá ou daqui pra lá? Da ali do Vitinho pra cá. Ah, tá. Vou passar aqui. Vai dar mais. Ele vai bater ali. Que isso, cara? Eu sou mesmo, cara. Tô falando, cara. Eu sou maluco, cara. Pô, ele. 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 Eu sou maluco, cara. Eu sou maluco. Se você é louco, você é burro. Se eu quero ser burro. Você tá maluco, rapaz? Eu sou doido. Eu tô falando pra você que eu sou... Não tem sangue no peio, não. Ele é bom. Eu tenho sangue da família Plínio, cara. Eu tenho sangue da família Plínio. Eu tenho sangue da família Plínio. Você tá com vida boa? Tô, cara. Lá naquela armadeira, tu vai pular. Daqui lá na armadeira. Não morre. Porque eu já pulei. Não, vamos ver o skate? Eu quero ver o skate. É, vamos lá. Deixa ele vir aí. Deixa ele vir aí. Fica de cantinho aqui pra me passar você. Vem pra cá, cara. Tu louco. Eu vou pra onde agora? Você vai até a ponta lá e volta. Deixa eu passar você, cara. Que... Uh, cara. Já foi. Calma aí. Vai pro cantinho, cara. Vai, vai, vai. Aí, rapaz. Deixa eu pegar aqui. Ele é bom. Ele não caiu, não. Vamos embora. Lá na frente eu vou entrar. Lá na frente eu vou entrar. Ai, ai, ai. Rau, correndo. Rau, correndo. Rau, correndo. Rau, correndo. Rau, correndo. Rau, correndo. Desceta aí no cacete não, rapaz. Tô brincando. Vambora. Vambora lá. Tadinho do carro. Vou chamar o médico, moleque. O que vocês guardaram no carro lá? Onde que ele caiu? Uh, aqui em cima aqui. Onde que ele caiu? Na madeira aqui embaixo. Você tá subindo aí, cara? Sem querer. Tá difícil aqui. Ai, meu Deus. Ó, vai devagarzinho nesse carro. Passa, passa. Passa. Passa, passa, passa. O cara virou bosta, povo. Cadê? Olha lá ele, ó. Olha lá ele, ó. Tadinho, cara. Nossa, quase que cai aqui, cara. Vocês são ruins demais. Ai, meu Deus. Ai, cara. Cadê? Olha lá. Olha lá, Paulinho. Quase que eu fui, cara. Deixa eu ir no da madeira lá. É só com um bombeiro mesmo, cara. Olha, Paulinho. Mas acho que ele tem que ir na mão, cara. Opa, o que que aconteceu, meu? Eita. Olha aí. Nossa, o que que aconteceu? Não lembro. O que que aconteceu? Não lembro. Oh, não lembro. Não lembro. O que eu não lembro, eu não fiz. Eita, o que aconteceu, Léo? Nossa, eu não lembro de nada, rapaz. O que aconteceu? É por aqui, cara, por aqui. O que aconteceu ali? Eu não lembro, cara. Eu não lembro, cara. Aquela escada ali é mal feita, cara. É, cara, nada, não sei. Tem que processar, cara, o engenheiro aqui lá, cara. Qual a escada, cara? A escada aqui, cara, do hospital. É lá no T. Vambora. Ah, não, vou no T não, que eles não abrem a porta. Vai pro 1. Opa, doutora. Opa! Como é que sai daqui ali, né? Não, é pra cá. Onde? Opa, ali tem uma escada. Ah, obrigado, obrigado. Opa, obrigado, obrigado. Ei, cara, você veio da escada local? Nossa, me veio uma lembrança que eu preciso ir lá numa construção, meu. Me deu uma vontade de ir numa construção. Me deu uma vontade de ir na construção, não sei porque. Me deu uma vontade de ir numa construção, cara. Também, cara. Eu não sei o que eu tenho que fazer lá, mas eu tenho que ir lá. É. Oi? Vontade de andar de skate, não sei porque. E agora? Bora de a pé, bora de a pé. Bora. Eu sou louco já, cara. Eu sou louco, eu sou louco. Eu sou louco. Destemido. Descolado. É descontraído. Ai, que calor. A caminha. Eu sou naruto. Que isso, cara? Tá com dor no braço? Eu sou naruto. Que é essa, cara? Adocica, meu amor. Adocica. Puta, velho. Eu tô com muita agonia de não conseguir fazer a voz do Paulinho. Juro. Hoje é menos tempo de live, viu, povo. Sabadão eu faço menos. Hum. Mas nós faz. Umas duas, três horinhas aí nós faz. Não sei porque que a voz tá assim, velho. Tipo, o processo tá de boa, mas pra mim tá me incomodando fazer, sabe? Tá legal, não. Então, é que eu tô com muito tempo. Na minha opinião. E eu tô com muito tempo. E eu tô com muito tempo. E mesmo assim. Que pra mim tá me incomodando, sabe? Eu tô com muito tempo. Eu tô com muito tempo. Carona! Aí, ó! Oi, moça! Você não consegue me deixar no hospital! Maior é o que é! Na construção! Tu nem me responde no telefone, né, safado? Vem, vai na construção! Eu tô levando! Lá atrás, lá atrás! O que que você falou? Tu nem me responde no telefone, tu... Como assim? O telefone... Tu, tu... Chamou eu pra roubar naquele dia e não respondeu mais. Que voz é essa? Ah, miau! Você não tinha essa voz, não! Eu tinha sim! É da construção! Leve a construção ali! Ah, tá! Você tá machucado que tu não vai pro hospital! Não! Eu desisti da vida! Aí, ó! Aí, ó! Aí, dentro! Aqui dentro? É! Aí um pouco... Pra onde? Aí, segue reto aí! Passa naquele beco ali, ó! Aí, a direita! Ali, ó! Bora! Bora! Não! 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 Lá atrás! Aí, a direita! 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 Aqui tá bom! Calma! A direita aqui não vai, não! Não! É ali, ó! Tá explicado que é que eu não quis fazer o roubo! Ah, mas eu roubei um bocado já! Você tá indo aonde? Eu tô indo lá no hospital! Vou pegar o meu resultado do teste da mecânica! Ah, agora eu vou poder roubar mais, não! Obrigado então, viu! Eu vou ter que fazer um... Vou ter que fazer um esquema ali! Tá cheio de polícia! Ah, tá! Tu quer comprar revólver? Eu tenho um trem pra vender! Eu tenho também! Ah, porra, Paulinho! Eu tô turbinado! Ah, então tá certo! Vai! Então, até mais! Vai se lascar por aí sozinho, viu? Tem um rabo! Ah, sim! Ah, meu! Beleza! Opa! Não deu, cara! Ele saiu na nossa foto, Paulinho! Recebeu uma ligação pra vir aqui, meu! Paulinho! Oi! O policial foi ajudar nós lá! Olha o policial! Olha o policial! E ajudou lá! Foi demais! Esse lugar aí é do diabo, cara! É! É ator do diabo, cara! É o dente do diabo! Você foi conhecer Deus, Paulinho? Eu? Não, eu não lembro de nada! Você foi conhecer Deus? Não lembro de nada! Você conheceu Deus, cara! Seus amigos aí falaram que eu sou... Você conheceu Deus, cara! Ele é sequeramente vivo! Sabia bater asas! Ó, vocês chegaram a pé antes de mim, ué! É, a mulher deu uma volta no quartelão inteiro! Ah, a mulher não! Fala, vira à esquerda! Ela ia à direita! Vira à direita! Falei, põe, bora lá no Coisa! Foi na praça! Falei, nossa, senhor! Eu só escutei o bagulho de leia batendo no chão! A ambulância tá vindo? Mas ele subiu o quê? Então, eu chamei aqui! Ele subiu tudo lá em cima? Bota no porta-malas, hein! Vai pro hospital já! Senão o cara vai perder o sangue! Oi, turma! Eu vou ter que fazer um negócio agora! Vou marcar um rádio depois! Vamos! Qual rádio? Não sei! Bota aí! Torre! Torre! Oi! Oi! É! Depois vamos fazer o esquema! Ah, é! Pega ali! Leva eu lá também na praça! Deixa eu na praça também! Deixa eu na praça! Meu amarelão tá lá! Meu pantinho tá lá! Valeu! Aê! Vambora! Vambora! Pera aí, ô Fresco! Pera aí! Pera aí! Pera aí que eu buguei aqui meu corpo! Ai, meu Deus! Força seis aí! Força seis! Força seis! Vai ter que abrir de novo! Cuidado pra não pegar errado aí! Não, não! Relaxa! Pera aí que eu vou ter que usar um negócio aqui pra liberar slot! Ai, ai! Vai! Abre de novo que eu tava sem slot! Rapaaai! Rapaaai! O que que deu aí, Paulinho? Foi saindo de uma ajuda? É! Tá de boa cara! Você tá bem? Ah, tá! Então tá bom! Você tá bem? Vambora pra praça! Ô Paulinho, você vai ter que pegar pra mim depois! Não tô conseguindo não! Tá! Olha aí o seu polícia! Tá tudo certo aí? Preciso de ajuda! Não! Eu tô bem meu amigo não! Ah! Então tá bom! É muita boba! Viu ou não? Com curioso? Aí! Boa! Ô cara! Mas e aí cara! Gostou? Aprovou? Que eu não levo muita coisa! Mas aprovou? Se não aprovou me dá mais missão! Mais ou menos! Depois a gente vai continuar esse negócio aí! Beleza! Beleza! Que isso! Estacionado! Vambora! Aí! É assim que se faz aí! Pega aí pra mim! Pega aí pra mim! Depois vocês voltam aí! Tamo junto! Fechou! Tamo junto! Tamo junto! Valeu turma! Abre aí! Pega aí! Que eu negociei comigo! Eu vou guardar os negócios ali no meu carro! Eu vou guardar os negócios ali no meu carro! Eu vou guardar os negócios ali no meu carro! Tô com essa chave aqui que eu não sei de quem que é cara! Tô até sem jeito! E eu tô sem jeito! Oh! Por que essa chave? Então eu não sei de quem que é essa chave não! Oi! Eu acho que é de uma casa aí passada, sabe? Não sei como é que tá as coisas! Ah tá! Ah tá! Entendeu? Fechou! Tamo junto! Tamo junto! Você vai fazer a parada lá? Vamos! Mais tarde eu vou fazer! Então! Beleza! Nossa! Que homem lindo! Obrigado moça! Não! Obrigado viu! Tá solteiro? Obrigado viu! Eu sei que eu só preciso falar o óbvio pra mim! Nossa! Que gatinho! Eu só tô solteiro! Eu só tô solteiro pras duas! De uma vez pra mim mesmo! Meu Deus! Nossa! Comenta hein! Nossa! Nossa! Meu Deus! Ih! Nem doeu! Nem doeu! Que isso! Miami! Nem doeu! Nem doeu! Nem doeu! Nem doeu! Não vou dirigir! Isso é muito perigado! Nossa! Mas hoje a praça tá turbinada! Cheio de gatinha meu! Cheio de gatinha meu! Cheio também gata na mala! Opa! Opa! É... Calma pera! Deixa eu confirmar! Fica parado aí! Um minuto! É esse aqui? É esse aqui? É esse aqui? É o de cabelo espiado! É boa noite! É ele mesmo! O senhor pode tá me dando uma morda aí? Uma o quê? Uma moeda! Aham! Claro! Quanto você quer? O quanto o senhor aqui acha que... Que é bom! Toma moeda aí meu! Que isso! Que isso velho! Pra que isso? Fica parado! Nossa senhora! Para! Para! Me tira da ferragem Bel! Me tira da ferragem Bel! Você tá bem? Aí quem que é aí? Faldinho! Sabe quem que é isso aí? É o Karma! Por causa daquele tiro lá! Você teve o que merece! Ah não! Olha aí o que você fez! Moço! Acho que esse é o destino nos unidos viu! Ou desunido né! Porque ou nós vai se juntar e nós vai brigar! Que isso moço! Olha aí meu carro meu! Pra que? Você pode andar comigo? Acabou com a minha máquina! Chama o mecânico que pro meu não tem nem celular! Eu também não! Viu como a gente dá certo? Vamos ali comprar o celular! Vamos! Ah não cara! Fica aí pra ver se ninguém vai roubar o carro! Eu não! Você vai roubar o meu carro? Sério que eu sou boba? Você com o carrão desse você vai pagar meu conserto! Esse carro nem é meu amor! Você é emprestado! Ah não é bosta! Você acabou de falar que é teu? Não é meu não! Ô eu sou muito azarado! Parece que essas coisas só acontecem comigo! Pelo amor de Deus! Aí! Aí! Já pega o celular! E rouba o dinheiro ali ó! Que aí você pega o dinheiro de volta que você pagou! É né! Aí fica meu carro ali guarda! Salve! Relaxa gente! Volta logo! Opa! E aí seu Paulinho! Bom! Certo! Da hora né povo! Quando eu cheguei aqui na cidade! Olha que desgraçado! Eu não conhecia muita gente! Hoje em dia o povo tudo meio que conhece assim meio de... Tipo de encontro assim meio correndo! Ô Paulinho! E aí Paulinho! Vamos só Paulinho! Rouba! Vambora! Vambora! Você não roubou não Paulinho? Eu? Mais tarde! Eu faço roubo grande nesses robinhos aí de trouxa! E não é comigo não! Ah beleza! Você tá me chamando de trouxa? Eu vou te matar! Eu tenho cara de trouxa mesmo! Moleque! Ô moleque! Aí ó! Toma! Aí! Mecânico! Boa noite! É um mecânico com essa bomba assim! Ô Paulinho! Ô Paulinho! Ha ha ha! Ha 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 ha! Nossa! O cara atendeu aqui, velho! Puta que pariu! O cara atendeu aqui o chamado! Falou, trouxa! C lead! Põe o ganho! Ahn da roça! A幾分! Ahn da roça! Põe o ganho! Põe o ganho! Põe o ganho e morre! aqui. Sabe o que é o pior? O mecânico atendeu lá atrás agora. O que? Eu chamei o mecânico. Aí ele atendeu lá perto da praça. Por isso que você voltou? Não, agora eu não sei se ele vai parar lá ou aqui. Vamos ficar aqui no carro aqui esperando. Ah, tá, entendi. Nossa, acho que ele vai vir pra cá. Esse carro aqui é bom de rampar, é? De rampar não, não é rampar não, Paulinho. Rampar não, Rampar não, Rampar não. Você é uma cagona. Não, então rápido, vai, bora. Vai, bora, bora, mete o louco. Você dá o Paulinho, o louco. Vai, Paulinho, vai, Paulinho. Vamos evitar, né? Eu até faço, mas quando preciso. Agora eu não preciso. É, tá, é. O corvo risco quando precisa. Entendi. Nossa, vem, então. Dá uma fuga? Bora. Então vamos. Deixa eu mandar o carro pro seguro e vamos dar uma fuga. Tá, beleza. Você vai deixar eu dirigir? É, eu que vou, ué. Sabia, sabia. Meu Deus do céu. Esse carro, o dono não tá acordado. Eu não vou conseguir tirar, viu? Ó, negociação. Negociação, negociação. É gente, é gente importante. É ele, é ele mesmo. Que coisa foi essa? É só pra assustar, hein? Foi eu, foi eu. Foi. Filha da puta. Ah, dá. Ah, salta repair. Ah, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Isso, isso. E aí, a pirulinha. Que tá meu querido, beleza? Pode vir. Pode vir, rapaz. Então meu carro aí sofreu um acidente transversal durante uma perseguição. Meu amigo. A minha ex tava... A minha ex, ela tá vindo atrás de mim, deixa eu te explicar a situação. E aí, eu acabei tentando fugir dela e... É... Tive um impacto com o carro que tava vindo de lá. Aham. Entende? Entendo. É só isso mesmo. Meu amigo. Deixa eu dar uma resinha aqui, peraí. Tá errado. O que aconteceu, meu querido? É? Você tá bem, meu querido? Eu tô, Iocê. Bom demais da conta. Então tá bom, então. Ó meu carro. Já pode ir pagando já, cara? Oi? Qual que é teu pai que eu já vou te pagando ainda? Meu pato, meu querido. Você vai querer arrumar ele, meu querido? Pode. Só que aí você arruma ele e manda pro seguro pra mim. Ah, tá. Beleza, meu querido. Então faz assim, então, meu querido. Me paga 800, tá ligado? Já arrumo pra você, você já... Tá. E o passaporte? 3460. 800? Isso, meu querido. Aí você manda pro seguro pra mim. Manda sim, meu querido. Olha eu, cara. Manda um abraço pra Natiely, viu? Pode deixar, cara. Que barato. 800, cara. Sai desse serviço aí, meu. Eu e os dois minutos que eu fico na beira do posto ali, eu ganho dois mil, cara. Dois mil? É, só você fingir que é franelinha. E quando a gente finge que é mecânico, o que a gente faz? Não, você só finge. Pela boa ação e pela boa sacada, o pessoal paga, cara. Entendi. Entendeu? Aham. Ué, o carro tá arrumado, é? Tá nada, meu querido. Ah, tá. Ah, então valeu, meu querido. Tamo junto, viu? Valeu, meu querido. Vai pela sombra, viu? Pode deixar. Pula pra lá. Pula pra lá. Pula pra lá. Se você quiser também. Aham. Dar cruze, dar cruze. Eu sou louco. Não, nem puder. Eu quero hoje com duas. Você não tem uma amiga aí? Eu quero pegar duas de uma vez. E você? Consegue? Aham. Fala que é um investidor da bolsa. Milionário. Quase milionário da cidade. Beleza. Eu quero fazer homenagem. Tá bom, tá bom. O que que me vai roubar? Eu gosto de mexer com o Robo Grande. Meu Deus. Vou roubar a lojinha aí. Ah, aqui já tem gente. Puxa lá. Ih, tá tudo com a arma na mão. Corre, Paulo. A gente tá roubando. Dá licença aí que eu vou roubar aqui, tá? Você vai roubar nadinha. Dá licença que eu vou roubar a situação. Você vai roubar o meu. Que isso? Bora. 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 Abaixa a arma. Abaixa a arma aqui. Ó, vai vir polícia aqui. Você é que abaixa esse pistolão. Eu não tenho medo de arma, não. Eu tenho arma, 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 eu tenho arma. Eu tô só assistindo, tô suave. Senta aqui. Eu tô ali. Esse pistolão aí, a gente conversa mais tarde, tá? Rapaz, dando tia. Mas agora você não pode usar, tá? Vem, Paulinho. Mas circula, cheiroso. Mata ou não mata? Mata o quê? Hã? Mata o quê? Essas mulheres aí. Tá doido, Paulinho? Ué, me deu tiro pra mim, ué? Pegou no C? Não. Mata elas depois, Paulinho. Hã? Morte lenta e... Ih, como é que fala? O quê? Morte lenta e sofrida. Hã? Entendeu? Mas cadê a polícia aqui? Não vai. Olha aí, ó. Olha aí essa desgraça aí, ó. Aí, como é que vem? Cidadão brasileiro. Vamos roubar a outra lá. Olha lá quem que é. Quem que é? Chaco. É parente seu? Não. Então vamos embora. A guia aí tá tudo fundindo. Não acredita. Pode se embolsar aí, maluco. Pode se embolsar aí. Não acredita que foi você que bateu no meu carro. Não, você que bateu no meu carro. Rapaz, você pode se embolsar aí. Pode se embolsar o cuncer. Pode pagar. Você traz o seu carro no meio da pista? Ainda tá achando o quê? Você bateu no Paulinho. Deixa eu roubar não. Deixa eu roubar não. Vambora, Paulinho. Vamos ver. Olha aí, ele vai te roubar. Ih, pode pegar no teu carro, saco. Só isso, meu filho. Caralho, Paulinho. Você consegue. Valeu, saco. Valeu. Vai resolver. Foi uma troca. Ah, vamos fazer o seguinte. Ah. Pedir pra alguém dar um tiro do meu lado e nós saímos correndo. Você que sabe. Aquilo ali é as mulheres. Vamos falar alguma coisa perto do polícia. Finge que não é de propósito. Ah, o que é que sabe. E aí, cara? Você vai vender aquela arma pra nós? Vende aquela arma pra nós, cara. Eu não tenho arma. Não, cara. Aquela pistolona. Você vai vender aquela arma pra nós? Vamos ao Paulinho, vamos lá. Ixi, meu Deus do céu. Você é um gênio. Você é um gênio. Puta que pariu, mano. Ih, ele desistiu. Ah, filha da puta. Atropela ele, Paulinho. Pera, vamos de novo. Vamos de novo. Tá. Vamos tentar comprar outra arma. Estou desconhecido. Ainda pensa se nós achamos que vende arma mesmo. Ai, o caralho. Você quer comprar? Pera, deixa eu te passar, então. Pera, tem que ser discreto. Tá, tá. Paralelo. Vamos comprar. Vamos comprar. Vamos comprar. Cadê, cadê? É ele? Pera aí, que tem polícia aí, ó. Cuidado. Tem isso? Ah, esses aí vêm trabalhar. As mulheres. Esses daí estão trabalhando. Vamos lá na prática lá. Lá tem muita gente. Ah. Com as polícia parada lá. Ô, saco, ô, saco, ô, saco. Você está com aquela pistola lá ainda, cara? Tem a venda aí pra nós? Olha aí, o que foi? Eu estou com a droga aqui. Polícia, está cheio de droga aqui, ó. Oh, oh, oh. Ixi, a polícia aqui, cara. Não, 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 não. Para de graça, para de graça. Cadê ele? Está com a arma, não? Não tem polícia aí, não. Tem polícia aí, não. Ô, saco. Não tem polícia, não? Mas esse carro é do Japão também? Você vai querer comprar o bagulho ou não, saco? Você está com o dinheiro aí? Eu estou com a droga aqui. Se você estiver com o dinheiro aí, eu estou com o revólver aqui. Não, não quero droga. Eu tenho também pra vender. Ah, então vamos embora. Olha pra outra. A minha é japonesa. Olha a polícia enchendo o saco aí, ó. Chato pra caralho. Fecha aí, saco. Fecha aí. O saco é X9. Dá pra ver que está forçando mentira. Desgraçado, viu? Então vamos arrumar uma arma de verdade que eu chego mostrando a minha vida. Mas o foda é quem perde depois, se perder a fuga, né? Não, eu nunca perco não, Paulo. Ah, não? Eu sou a melhor peão da cidade. Tenho até medo. Dá um tiro pra cima aí. E deixa eu dirigir. Eu estou sem arma. Ah, você guardou, safado? Está no carro, é. Ah, tá, entendi. Bota a gasosa aí. Põe aí, põe aí. Você quer rir? Ih, estou sem dinheiro. Ah, meu Deus, Paulinho. Deixa eu pôr aqui, depois você põe. Eita desgraça, você viu? Não, não vi não. O que foi? Só o Power Game. O cagueto. Não, o cara passou voando, ele apareceu no avião do... Meu Deus, meu Deus. Do Santos Drummond? Aquele avião velho. O K-2000? É. Era ele, era ele. Era ele me formar de moto. Você não estava em live no Facebook? Oxe, eu não. O que você está brincando, Paulo? Tem live minha no Facebook? Eita, só andando aí, hoje eu estou de boa. Você está de lazer? Só curtir na night. Cadê? Nós temos que ir lá pegar aquela coisa lá, você está ligado? Ah, então. Eu vou guardar a arma ali. Tá. E aí, gente, já... Cara, como é que ela apareceu ali do nada? Ah, deve ter caído no chá. Boa! Vamos aproveitar que alguém vai buscar ela. Vamos ver se dá. O que você está pensando? Quando eu não quero, a polícia aparece até no esquio dos infernos. O que você deve ter me fazer? Aqui, olha. Deixa ela ver. Aham. Aham. Você quer que eu te passe a arma, não? Quero, quero que eu vou precisar. Segura a pistola aí. Segura essa pistola. Segura a pistola. Ixi, a polícia. Caralho. Não, eu preciso, porque eu vou fazer uma munition. Aí eu preciso da arma, entendeu? Desgraça, eu não estou ouvindo, mano. Ela está no telefone. Surda, surda. Vende a arma para mim. Vende a arma para os 50 mil. Ela vai tomar no rabo. É surda, ela. É surda, ela. É surda, ela. Meu Deus. Já sei, já sei, já sei. Nossa, é muito mais simples. O que? Pelo amor de Deus. É, você está? Não, Paulinho, não, Paulinho, não, Paulinho, não, Paulinho, não, Paulinho, não, Paulinho. Paulinho, não, Paulinho. Cadê a polícia aqui? Não tem que mandar essa polícia. Cadê a polícia? Não tem polícia aqui não, é? Olha só, Paulinho, olha só, Paulinho. Olha só, Paulinho. Ô, senhor polícia, cadê o Joseph? Porra, ignorou, Paulinho. Cadê o Joseph? Oh, 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 oh. Olha só, Paulinho, olha só. Então, desculpa. Aí você queria falar com alguém que foi preso. O que é isso, cara? Para de mirar essa arma. Você mirar essa arma mais uma vez, eu te mato, viu? Tá aí. Ih, tá foda hoje. Ah, não, Paulinho. Vamos roubar. Já sei, já sei, já sei, já sei. Vem cá, desce lá na polícia, lá, na delegacia. Uma lojinha do lado ali. Se eles não vierem, é muito sacanagem. Quando eu não quero, aparece. Puta que pariu. Vai, reta aí, vai, reta aí. Essa loja, aí, aqui, aqui, ó. Essa vermelha, isso. Deixa eu ver se tem dinheiro. Coisa difícil, povo. Dica eu não quero, mas velho, polícia, sai debaixo do buraco. Sai, polícia. Polícia, para. Polícia de tudo, tá aí, lá. Puta, tem dinheiro, Paulinho. Obei, Paulinho. Não vai vir polícia, você quer apostar? Não, vai vir. Tem que vir, é do lado do IP. Tá vindo, tá vindo, vai vir. Ah! Tô saindo, tô saindo. Vambora, Paulinho. Vambora, Paulinho. Bota cedo, né? Bota cedo, né? Bota cedo. Pode pular a mão aqui, Paulinho? Oi? Pode pular a mão aqui? Pode. Pode. Oi? Pô, a música tá doida? Eu não conheço nem o lugar de dar pulga. Vamos botar na minha torre. Aê! 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 Eu achei que ele ia passar direto, tá? Vambora, eu vou tentar dar uma fuga digna. Aí, se eu tiver indo muito mal, aí eu desço e você pula pro carro, tá? É? Aê! 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 Aqui é a palinha, dog! É o Vitinho! Ele não passa aqui não, Valdir? Não? Ele não passa aqui não! Ele mudou até a voz aí, cara! Tu passa ali não, velho? Olha cara, esse carro na reta aqui não é barro não! O cara mudou até a voz, pô! Na reta é fofo! Meu Deus! Tu achava que ali passava! Não passa nada! Vou puxar o retomo aqui pra ver! É, ele consegue buscar, mas o nosso é bom também na rua! Mas eles conseguem ir buscar! Eu preciso treinar a Fuguinha! Não conheço nada aqui! Relaxa, relaxa! Achei que era na metade da gasolina e não conseguiu, você larga o CT1 no jeito aí! Tá, tá, beleza! Pode ter, desce! Eu volto pra te resgatar! Fechou? Não, eu tô pra dar a volta, eu acho! Voltar e ir lá! Vamos lá! Vamos lá! Será que aqui tem saindo, Fred? Tem! 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 Tem, tem! Tá louvando! Mãe… Vai fora! Seu Felipe, eu tô bem do mal, cara! Eu tô bem calminho! Eu tô bem calminho! O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, pai, filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos, ele está perdido, ele está perdido Eu sei que ela nunca compreendeu, anda, raça Os meus podigos pra eu sair de lá O bairro, você conhece o bairro do Jequitibá? O bairro de quem? Uh, sobe! O bairro do Jequitibá? Ih, lasqueiro, fudeu! Eu me reto, eu me reto Eu me reto, caralho, 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 caralho Eu vou dar uma brincada, é que estudar e nada se faça Ah Tô puto também, vai te pôr, bora também Eu te falo Tô puto mais não Vou dar dedo, vou dar dedo pra ele Dá dedo pra ele Aqui, seu cusão, pega nós Vem, vamos Não arranca braca, não arranca tudo É isso, Paulo, é isso Ficou pra trás esse, ficou pra trás Não vale, não vale, não vale nada Tá com medo, cara? Não vale nada Vai cair nada, eu tô com o dinheiro aqui Paulo, se você jogar um pouquinho pra cima, não acho fácil O que é isso? Ah, eles estavam esperando eles não vem atrás não Vocês não querem ser enliçado ali não, eles estão tremendo Eles tremeu pra nós ali agora Sorte que eles não vem atrás, ele é ganhado aí, você sabe né Já tinha perdido ali Já Fala um lugar bom aí, deixa eu tentar Vai, a última tentativa Ué, um lugar bom? Os becos da Bênis Da onde? Da Bênis Bênis? Isso, sabe onde é que pinta lá no carro? Sei Eu gosto de lá Não, mas você sabe, vai onde é que você gostou mais Calma aí, segura O PM também não é ruim não, né? Não, não Foda isso Passou uma barata aqui do craço Passou uma barata aqui do craço Passou uma barata aqui do craço Vai, vai, vai Eles é bom, eles é bom Eles é bom Engraçado é ruim não, cara Ô Helioscopter Helioscopter Ele tá em nós, será? Se eu tivesse arma aqui, eu matava Ué, o Helioscopter veio em nós, não é não? Não é não Tá Boa palma, boa palma A Bênis Cleo As mulheres morrendo Não tem dificuldade Polícia é chata É chata, é chata É chata Ele já não tem algumashape A polícia é boa, velho. Vou tentar uma rampada nessa desgraça aqui. No 5 último minuto, não tá ruim não. Hã? No comecinho tava mal, mas no 5 último minuto... Não, ele foi bem pra cacete. Eu sei, eu não sei. Ali do lado acho que dá pra passar, não dá? Não, não sei se for... Vamos arriscar? Aonde que é? Aqui do lado. Esse carro é largo, viu? Ai, ai, ai. Aqui é melhor pra aí. Não. Vamos no carro. Quer ir, quer ir, quer ir? Eu vou parar. Quero, quero, quero. Deixa o City 1 no jeito aí. Beleza, beleza. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Vem se não, rende não. Me rendo caralho. Vai se largar. Ai, ela vai pegar o outro. Vira, vira, vira. Vira que ela vai pegar o outro. Ela foi pegar o outro polícia. Mas tem um tempo aí. Não, não ganhou o tempo. Não ganhou o tempo. Vai embora. Vai embora. Entra, Pauli. Entra, Pauli. Entra, Pauli. Ah, velho, ela me sacaneou, velho. Você devia ter falado nada não, enjoamento. Vambora, vambora, vambora. Caiu, caiu, caiu. Você devia ter ficado quietinha. Ele caiu, ele caiu. Caiu, vira então, vira então. Aí, esconde aí, ó. Não é muito bom não, mas fica aí. Olha lá. Passou direita, passou direita. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. O que você tá achando? O lugar pega, cara. Ó, se tudo não der nada, eu vou fugir pelo rio. Tá, relaxa. Eu vou conseguir. Aquela hora ali, sabe o que aconteceu? Eu caí em pé do carro. Aí eu explodi na grama. Será que ele ia ver? Acho que ele não ia ver, não. Dá, né? Você copie em mim? Copie aí. Eita, cara. Ih, achei que ele ia passar reto, né? Ai, 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 ai. Essa fuga tá engraçada pra carai, velho. Ai, ai, que fuga engraçada, velho. Relaxa, palme. Relaxa, palme. Relaxa. O palme vai quebrar agora. Eita, desgraça. Nossa senhora. Não é pior que eu, saco. Eu não tô batendo pra mim, então. Ah, aquela da puta estourou meu pneu. Tem que continuar, não pode? Ai, meu pneu estourou. Pera perto da água. Pera perto da água. Pera perto da água. Vai, vamos pular. Perto de água, perto de água. Ai, vai onde eu marquei. Vai onde eu marquei. Vai ali onde eu marquei. Vou pular, vou pular, não vai dar pra fugir não. Eu já marquei. Já desce, rapaziada. O que é isso? Tá esperando ele descer? Manda o trava no velô. Com licença. Com licença aí, meu, pelo amor de Deus. O carro tá estragado. Bate nele, isso aí é coisa feia já. Bate nele. Não trava não, cara. Nós estamos numa fuga. Nós estamos numa fuga, cara. Eu acho que é mais errado a gente fugir assim. Vai ficar feio pra vocês dois. O que foi que falou? Eu acho que numa fuga, você pode, cara. Quem que trava a roda na fuga? O cara tá puto, ó. Ele vai meter bala. Incrível, estamos sozinhos. O cara tá puto, ó. Ele vai meter bala. Tá nós dois feio, polícia. Nós dois. Vambora. O que que tava? O que que tava? Peraí. Meu Deus, velho. Peraí, gente. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Este personagem não corre, velho. O cara vai tomar energético. Olha lá, o cara vai tomar energéticozinho Olha lá, já tomou Vou tentar dar um olé nele aqui Isso, pula aí E esse carro aqui? Ele vai aplicar Pronto! Pronto, meu! Tudo bem, seu policial? Tudo bem, tudo bem Obrigado, obrigado Quem que é? Ah, eu morrei O carro pifou, não vai dar para buscar ela Coitado Ó, estão rodando aqui Ah, meu Deus do céu Já passaram o rádio, povo, que eu estou aqui Já passaram o rádio que eu estou aqui, velho Ficou um tempinho aqui Aqui está muito escondido, velho, para vir aqui Não vai dar para ficar correndo na praia, velho Vou ficar muito vulnerável Não tem outro lugar Eu não vou correr agora, não Está muito vulnerável, velho Vou tentar pegar a lancha, mas a lancha é lá na frente, velho Vou ficar atrás desse vaso aqui A polícia parou aqui, velho Que fuga que foi essa, velho Que fuga feia Os PM devem ter ficado bolados Porque nós saímos com o carro travado, velho Ah, mas é tipo, a ação de RP, né, pô Qualquer coisa aplicava, nós descia Ou tipo, entendeu Enquanto continuou andando Essa fuga foi feia e bonita, ao mesmo tempo Os caras estão até agora aqui, velho Isso dá ban? Acho que não É fuga, velho Não sei se tem que ser obrigado a descer Acho que está certo Acho que está certo Aí chega aqui e está de cara com a polícia Será que pegaram a coitada? Caralho, velho Qual foi a chance de eu achar aquele carro ali? Vou dar uma mijada ali, pô Vou dar uma mijada Ó, tem polícia rodando aqui ainda, velho Tô com pressão muito que é a polícia que está rodando aqui Olha ali, estão vendo a polícia? Vira a polícia lá no fundo? Nossa, os caras estão putassos, velho Olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, ele é no fundo, ó Estão vendo? Ali, ali, ali Ali, ó Ali, ó Ali, ó Nossa senhora Olha lá Esse espaço faz muito barulho, velho Esse cara vai me prender ainda, velho Esse cara vai me prender ainda, velho É a minha chance É a minha chance Não vou ficar moscando aqui, não, velho Ficar dando bobeira aqui, não Vamo pro mar Vamo pro mar Hiiii Que fuga foi essa, meu parceiro? Isso aqui dava um vídeo, velho Devia ter gravado isso pro canal, ó Que fuga feia do carai, velho Fernando, foi foda, né? Acho que foi mais da hora do que fuga de carro, velho Aqueles polícia lá, eles passaram entre mim E receberam o rádio Acabamos de ver um carro preto Paulinho O cara foi lá dentro da porra Acabamos de passar na frente da polícia, velho Foi na frente do Paulinho As polícia até ter falado Meu Deus do céu, velho As polícia ali recebeu o rádio, pô Certeza Já tá em live, animal Ah, mas eu prefiro a gravação de... Foda que eu perco o meu celular, né? Ah, ele vem pra trás Ai! Troxa! Opa! Opa! Sem querer eu subi na traseira dele do jet ski Eu subi na traseira dele do jet ski Ele tá indo pra alto mar Que o TH319 na rede Ó, cara! Ó, Prespo, tá onde? Eu tô fugindo da polícia Você consegue me esperar de carro? Em algum lugar? Não, Paulinho, se entrega, Paulinho A hora que você par... A hora que você parar, você me manda a Loki Que eu vou Hã? A hora que você parar, você me manda a Loki Que eu vou Não, cara, ele tá na minha garupa, cara O polícia Vamos, se entrega Tá bom É... Você tá onde? Paulinho, se entrega Tô indo pra aí Vamos pra beira da praia, se entrega Quê? Vamos pra beira da praia, se entrega Vou entregar por quê? Porque sim, meu querido Eu não fiz nada Fez sim Já fiz não Ah, velho, vai tomar do fogo, velho Pra mim já tinha dado fuga dada, velho O cara tá comigo no jet ski O cara tá comigo no jet ski O cara tá comigo no jet ski Porque você vai fazer fuje Tem um lugar bom de dar fuga, velho Eu acho que eu sei mais ou menos onde é Ali, ó Será que dá ruim eu não ter me entregado ali, velho? Ele virar da arma comigo dentro do resistir? Ele virar da arma comigo dentro do resistir Acho que deu bom, hein, povo? Deu bom, hein? Caralho, que fuga foda, velho Ah, agora é impossível eles me achar aqui, velho Não vou descer daqui, não Ah lá, isso lá, ó Ih, já era, meu filho Eu não vou sair daqui, não, velho O helicóptero é muito rápido Chama Viu, vocês ficam falando que eu sou burro ainda Segura essa fuga, meu filho Demolei polícia do quanto é jeito, filho É olé no carro É olé e desce do barco e rouba barco de novo É olé de... De helicóptero Eu tô igual o Lázaro, desgraça Nossa, a fuga foi foda, hein Eu, eu falo a verdade pra vocês Eu não sou muito de dar fuga, não Mas essa fuga aqui foi uma das mais bonitas que eu já vi, velho Porque, tipo, foi muito olé ao mesmo tempo, velho Quem que é esse? Esse aí telou, hein Quem que é esse aí? É polícia, velho, essa forma É polícia Tá telando esse vagabundo Ah, rapaz E aí, Silvio Que bosta é essa, cara? O que é? O que você tá fazendo? Tá fugindo da polícia Conseguiu? Consegui Não, dá um... Dei fuga de helicóptero, de barco Ah? E de... Mas eles não vieram aqui? Aqui tava muito óbvio Ah, mas Deus já deu pra conseguir Em cima do Altafone? Não, o helicóptero veio atrás, eu entrei no túnel e voltei Nossa, você tá embaçado mesmo, hein E você chegou aqui fácil Pilantra Ah, aqui é o Altafone, pô Um combinho Um combinho Vou lá comprar lá Eu vou lá trocar de roupa enquanto isso Tá bom Você tá sem celular? Tô sem Então vem aí, vem aí, me encontra aí, me encontra aí Mas compra celular e me liga Não, eu vou voltar aqui nesse lugar Tá bom Achei que era a polícia, velho Achei que era a polícia, velho Que não é fácil em frente a DP e não dá nada Não dá nada Não dá nada O cara roubou O cara roubou O cara roubou o carro dele Filho de uma puta, velho Roubou na cara, velho Eu não tinha como Eu preciso trocar de roupa O cara roubou o carro, velho Eu tô sem dinheiro O carro do Panto aqui, ó Esse cara do Panto aqui Filho de uma puta, velho O cara roubou na cara de pau, velho Não tinha como Eu tinha que trocar de roupa logo Ah, mas tá de boa Eu tenho o Panto dele Vou guardar esse Panto aqui Eu vou arrumar uma boa aqui Esse cara que roubou o Panto tá morto, velho O cara tá de Panto, o carro é dele Depois eu chamo a polícia Eu dou uma boa com ele aqui Deve ser roubado Ah, mas Panto roubado, velho Quem que rouba Panto, velho? Foda que não deu pra pegar a informação da direita, velho Bem de... Quem será que consegue ver a placa desse carro pra mim, velho? Coitado do Silvio Pera aí Hoje tá foda, hein? Hoje tá foda, hein? Perseguição extrema hoje Eu vou ver se os caras da Element conseguem Só vai Qualquer coisa, bota a culpa no Paulinho Tem o rabo Bota a culpa no Paulinho Bota a culpa no Paulinho Tô roubando Eu já tô correndo da polícia Você não veio nem doido Bota a culpa no Paulinho Bota a culpa no Paulinho Bota a culpa no Paulinho Bota aqui Paulinho Eu vou correr daqui, cara Isso aqui vai dar ruim ainda Eu tô fugindo da polícia agora, vagabundo Não é esse carro não É outro É o carro com a... O carro é azul É tipo um... É um... Como é que chama aquele carro? É o vaca Vaca azul Eu conheço Tem que passar uma... Ah, velho, preciso de uma lojinha Qual que é a outra lojinha por aqui? É um vaca, po Aqui no jogo aquele carro chama vaca O cara é desgraçado, velho Roubou na minha frente Pô, não vai resolver aqui Agora só falta alguém roubar o panto também Só falta alguém roubar o panto Pra terminar a brincadeira Essa lojinha aqui não dá pra comprar Tomar no cu, velho Tomar no cu, velho Tomar no cu, velho Tô zarado hoje, né? Vou trocar de roupa agora O cara não tá te esperando? Deve estar Preciso de um celular pra ligar pra ele, velho Aí eu vou lá comprar o celular O cara tá roubando a lojinha Aí o que que acontece? Polícia chega lá que ele toma no rego É eu É eu Ah, bota qualquer roupa aí, velho Boa O panto foi roubado Eu não duvido mais nada, velho Eu não duvido mais nada Eu não duvido mais nada Pronto Tô diferente, né? Tô diferente, né? Deixa eu lá buscar o cara lá O seu chat foi xingar o coronel Oxe, por que? Por que foi xingar o coronel? Mentira Isso nas costas entrega Entrega nada É outra roupa, pô O disfarce, tipo assim O meu próprio rosto entrega, fragaram? Ah Achei que era o carro dele, velho Barulho igualzinho Não é nem porque o carro não é nem meu, pô O negócio é que o cara me roubou na minha frente É a minha dignidade, né? É a minha dignidade Oi, gente Oi E aí? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Aham O cara roubou um carro na minha frente, meu carro Aham E largou o dele Tem algum jeito de eu descobrir o nome dele ou a identidade pelo carro dele? Sim Como? Você não, a polícia consegue Mas a polícia não... Eles fazem por eles Eu quero fazer por mim, entendeu? Opa Oi já Ô saco Eu... O que você pode fazer é tipo anotar a placa E qualquer dia aí, como quem não quer nada E tentar pegar a placa com a polícia, tá ligado? Mas não tem ninguém que consegue ajeitar isso pra mim? Será um ilegal aí? Não Não O que você pode fazer é tipo, ó Anota a placa E aí depois você vai na polícia e fala Ah, meu amigo Esqueceu Sei lá, dá um jeito, tá ligado? Do cara te falar quem é o proprietário do carro Entendi Mas tem que ter uma história boa pra polícia te falar Tá Quem é o dono Eu vou tentar desenrolar que eu sou advogado A polícia roubou meu carro também Roubou? Sim, eu fui lá e aplastei Falei que tinha sido a polícia e eles não deram jeito Porcaria, cara Tá lá na delegacia Ué, eu fui lá na outra rádio ver se tinha alguém lá e não tinha ninguém Eu vou tentar ajeitar isso aqui Falado que eu tenho que pagar as multas As multas valem mais que o carro Eu falei, ó, fica com ele Ok, como assim? Então tá bom então Valeu Valeu saco Que ele abraço Ok Você faz isso também, rouba carro na frente dos outros, claro Mas é aquilo né, chumbo trocado dói No RP todo mundo é hipócrita, cara Eu vou dar uma mijada ali, o cara não vai aparecer aí não Vou dar uma mijada ali Vou dar uma mijada ali Espera aí Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Já tentei quase de tudo Mas ela não me dá bola Essa mulher difícil e complicada assim não dá Querer ela não quer e não deixa nada brincar Arroz, arroz Se chama de bebê, eu vou te pegar no colo Ui, arroz, ui, arroz Ela não tem momento, não tem dia, não tem hoje Já tentei quase de tudo, mas ela não me dá bola Essa mulher difícil e complicada assim não dá O cara não vai vir aqui não véi O cara não vai vir aqui não véi O primeiro coronel nem tá na fuga Segundo que não é pra dar hate em ninguém Deve ser mentira Qual que é a live dele, vocês sabem? Deixa eu ver É mentira? É tudo tranquilo Tô fugitivo da polícia hoje Qual que é a live dele? Qual que é a live dele? Deixa eu ver Crian... Ah não... Não dá não, véi Ele nem está ao vivo, rapaziada. Onde ele faz live? Então ele mudou de plataforma. Eu não sabia onde ficava, mano. Na época eu não sabia onde ficava. Muito suave, mano. Está muito suave, de coração. O Paulinho é... Já tive uma porrada junto. Rimo pra caramba, se divertimos pra caramba. Nada contra, somente a favor, mano. Galera da gangue do ovo aí, a gente... É isso, estamos juntos. Eu não tenho nada contra, não. Ai, ai, chat é foda, velho. Já subiu até um sangue aqui. Fiquem tranquilos aí, galera. Por que vocês vai na live dos outros, velho? Toda vez é isso. Toda vez eu falo. Cadê o cara? Estou aqui em alta fome, fila da desgraça aqui. Estou descendo aí embaixo, naquele lugar lá. Estou ficando lá no mesmo lugar, então. Tá. O carro passou, né? Agora foi. Estou tão estressado que eu já não estou nem prestando atenção. Mais, velho. Tá bom. Vai fazer vocês errados. Não é esse não, velho. Vai lá curtir o RP, mano. Vai lá curtir o RP, mano. Bora ver, bora ver. Será que o Paulinho vai... Será que vão pegar o Paulinho, mano? Será que vão achar ele? Eu acho que vão achar esse safado. Esse sem vergonha. Vai... Aí de novo, de novo. Aí eu falo. Ah, esse é chorão. Pô, o cara tá fazendo o RP dele. Esse cara tá me enchendo o saco. Vai lá dar hate nele. Coisas... Ah, não, velho. Não é nem idade isso, né? Qual que é a idade de quem tá fazendo isso? Não, eu fiz contraditório agora. Pô, que porra? Irrita, velho. Lá no cu, velho. Toda vez é isso. Perde até a vontade de fazer os negócios. Às vezes o cara tem um psicológico fraco lá. O cara para de fazer live. O povo queima comigo sem eu fazer nada. Ah, não, velho. Fecha o chat, mas não é aqui. É na live dos outros. Na live dos outros, não é na minha. Rapaz do céu, roubaram teu carro. Eu te dou uma Ferrari sem me trazer esse trambolho aqui. Vai olhando, vai olhando. Eu entrei na loja de roupa. Ah. Aí a hora que eu entrei o cara desceu e roubou. O carro dele acho que é esse, cara. Pega aqui, sua loja aqui. Você sabe por quê? Mas você é burro, velho. Você deu fogo de helicóptero, de carro, voando a pé. Tá bom, cara. Mas eu não imaginei que o cara ia roubar na minha frente. Ah, não, velho. Vamos atrás. Vamos atrás. O cara roubou na minha frente. Vamos atrás. Não era para o cara roubar, né? Me dá uma comida, Horta. Aí. Depois você dá água. Cadê a voz desses apiados? Será que é dele a comida? Cala a boca, desgraçado. Ah, senhor, onde é que você está? Quer ver, Capita? Já, já. Desgraçado. Fica quieto, trouxa. Vou! Venha, venha. Ó, Gago. Preciso da ajuda tua, cara. Vem cá. Vem cá, vá. Preciso da ajuda tua. Não estou te ouvindo. Pode falar. Tem alguma forma de eu conseguir puxar o dono desse panto aí? Tem. Como? Com a polícia. Ah, mas aí é para eles. Eu quero eu saber, entendeu? Eu consigo conversar? Mas eu posso levar lá, cara. Mas você pode desenrolar para... Tá ligado? É porque eu estou fugitivo da polícia, cara. O que você fez? Ah, eu dei fuga do helicóptero e três e da viatura, cara. Oi? Eu não sei como é que você está vivo. Toda segunda não está desse jeito. Aí... Não é de hoje que está me perturbando. Aí eu dei uma fuga foda. Paro na loja de roupa para trocar de roupa, né? Com o carro dele. O cara me rouba o carro dele. Lega esse panto velho aí. Falando em roupa... Olha a roupa do pai. O trem louco da putaria. Aparecendo o Lula Verde. O cara roubou o carro que estava lá e deixou o panto. É, o carro era dele. Mas o panto estava trancado? Não, só que eu pensei assim. Então como é que você vai saber que o panto era do cara? Por que? Porque ninguém rouba panto, cara. Ninguém rouba panto, cara. A minha filha esse dia foi presa. Ah, mas é fia de quem também? Porque ela roubou a mel que você queria casar. Ela roubou um Rapsod. Mas é fia de quem também? Ah, vai tomando teu cuto. Me respeita. Eita porra. Aqui é gago, não é bagunça. Ah, e eu ia apresentar o cara pro seu ontem, só que ele estava de viagem, sabe? Quando eu ligo, tu não me atende? Mas é porque a hora que você ligou, eu estava num negócio importante. Ah, eu acho que tu é arrombado, pra falar a verdade. Quando te liga, você não pode. Quando liga também não pode, você acha que é só você que é culpado aqui? Aham. Eu sou empresário, né? E pobre ainda, empresário pobre. Ai, 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 ai. Curtiu meu disfarce, cara? A polícia está toda atrás de mim, hein? Eu sou fugitivo. Eu sou fugitivo. Pô, você devia colocar uma máscara, né? Não. Porque essa cara feia, dá pra ver de longe que você. E também essa voz sua de apito... Mas eu disfarço, eu disfarço. Ai, 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 ai. Eu falo, eu falo assim. Eu falo igual o velho. Pô, tá aqui pra... Igual o porcão agora. Ah, eu faço várias vozes, cara. Eu sou um imitador nato. Peraí, vou falar a batuta pra você disfarçar de porcão. Porque a cara feia já tá igual. É? Dá pra você disfarçar de porcão. Porque a cara já é igual. Não entendi. O porcão é feio? Ah, então... Então, não entendi. É que tem polícia aqui em cima, tá? Tem? Tem. Chega aí pra você ver. Vou lá quietinho disfarçado. Oh, mas se precisa puxar a placa desse carro aí, eu mesmo levo na polícia? Então, eu sou advogado. Peraí, peraí. Lá, 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 lá. Não. Eu também gosto, né cara? Aí o cara me vê e tem que fugir de panda. Aí fudeu. Cara, você é doido mesmo? Eu sou doido. Eu vou largar um jet ski ali. Vem cá, vem cá. Aí se ele perceber, a Renoi corre. Tá. Vou chamar o policial de bobo. O segundo... Mais uma vez, hein? Vão olhando. É ali em cima, né? Tá ali ainda. Não vai dar. Vem, vem aqui. Ih, não tem como. Para ali na porta. Forçando, forçando eu não vou falar nada. Conteúdo, velho. Gera mais RP engraçado e os caras não querem que eu faça, velho. Não entendo. Cadê o Silvio Santos? O cara sumiu, velho. Pode ser apoio do jet, cara? Pode ser apoio do jet? Tá ali, ó. Tá ali na direita. Ah. Cadê? Ali na esquerda. Não, deixa aqui, ó. Deixa aqui, ó. Do lado dessa boi aí. Agora já era. Acho que não vai mais, não. Você tirou aí daí? Tá ali, ó. Não tô vendo. Na esquerda, doido? Ah, você botou pra fora? É. Pera aí. Acho que vai ter que bater nele com o carro. Eita. Devagarzinho. Isso. De tijolinho em tijolinho, nananã, seu coração. Ah, larga a mão dessa bosta aí. Vambora. Vambora. Puta, cara. Eu te dou uma Ferrari e você me traz um trambolho desse. Só o trambolho. Vamos lá. Vambora. Huuu. Vambora. Vambora. Mas e esse cara que roubou o carro? Acho que deve estar na... Deve ter guardado o carro já. Ele vai ficar zombando por aí, ó. É, caramba. Foda que eu não vi nenhum Nada dele, cara Nem roupa, nem nada Bem vagamente, se eu ver assim Alguma coisa, bem vagamente Nossa, cara Deve estar na frase O rosto assim é meio cara de joelho Mais ou menos dá uma cor assim Mais clarinho Olha os dois aí Olha os dois Ei, espancaré Olha os seus trouxas Olha os bunda mole Olha, olha Ei, tá o show, vamos dançar Vamos dançar O que é que você pode fazer, cara? Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Eu tô foragido, bicho Ah, ah Você tá foragido? Cara, eu dei a fuga mais foda do mundo Você quer passar ali na... Você quer passar ali na... Eu fugi de um helicóptero E duas viaduras E duas viaduras, cara Você quer passar ali na delegacia tocando uma música? Bem alto Olha ali Agora não, sabe por quê? Ele não tem coragem Não, porque o cara me foge Escuta a história Ah, eu sei o que tá falando Da polícia inteira Da polícia da cidade inteira E é roubado por um vagabundo perrafado Ó, o cara roubou eu na loja, cara Como é que rouba? Eu dou na frente minha Você roubou a loja, Paulinho? Não, eu tava da loja de roupa trocando de roupa Eu desci do carro, o cara desceu do dele e roubou Ah, cara Aí é o vaca azul, o carro dele E o carro desse cara que roubou eu acho que é o Panto O meu carro rouba Panto, o cara É, então Não, o cara que roubou o meu carro Tava de Panto Ah, entendi Agora se o Panto é dele eu não sei Mas eu acho que deve ser, cara Ninguém rouba Panto O Panto é seu, cara Beleza, Rime, vou dar um jeito aqui Pera aí E esse tal de CJ aí, que show aí? Esse cara tem a voz do nós que está Não, cara, eu sou o Charles Boy, o cara Achou esse tal de CJ Olha os pateta aí, olha Opa, teto Ah, rapaz Chegou a turma, rapaz Cadê o, cadê o Vladimir? Aqui, tô aqui, ué Aí, ó Como que foi? Eita Tá de caminhonete boa Você gostou da caminhonete? Tá turbinado, viu? Tá turbinado Essa aqui tu quer dar uma paulinha dela? Ah, eu tenho até medo dessa Essa é bonita, viu? Deixa eu ver Essa tá arrumada Vai lá Ô, Paulinho Eu acho que ela vai na pista de skate ali essa aí Caralho, caminhonete boa, velho Caralho Caralho, a caminhonete pega duzentão Boa Gostei Rapaz, quanto você apagou dela? Valeu aí Quanto você apagou nela? Peraí, peraí Ela completa ali Foi mais de milhão ali, viu? Aham Top, viu? Pega duzentão, cara É, ela pega duzentão Quebrou o nariz, Paulinho Por quê? Tá meio machucado aí, é? É, tô com o nariz aí É renite Aham Renite aguda Curtiu meu disfarce? Curti Tá bonito Tá bonito Ih, tão falando do cê ali, ô Leblon Ah, desse que vai cagar também, cara Não vou fazer nada nela Olha a tua caminhoneta Olha a tua caminhoneta Olha a tua caminhoneta Bota aí Bota aí Bota aí Ela não capota Ela não capota Ela desvira Bota aí, senão você vai de fé, né? Não vai não, cara É muta Ah, tá É muta Se lasque, hein Mas responde pra ver o que que é, ué Tá, deixa eu ver Tamo chegando aí Ô Vitinho Ela não capota Cê viu, né? Aham Ela tem um negócio que ela desvira Olha aí, ó Esse, ó Aí, eu gostei Aí, vale a pena Rapaziada Dá umas horas aí Cês precisarem de alguma coisa, viu? Tamo junto Beleza Valeu junto Boa, boa Qualquer coisa, preja o grito, Paulinho Pode deixar, cara Muito obrigado, viu? Tamo junto Tamo junto Depois eu vou trocar ideia com vocês Tu tem meu número, Paulinho? Passa teu número, Paulinho Não tem, cara Passa teu zap Deixa eu passar aqui É... 794 Aham 678 Qual que é o nome? É... Vladmilson Qual que é o... 794 678 Eu tenho você, acho, Vitinho Qualquer coisa, Paulinho, tem aqui Que eu passo também Beleza Paulinho Paulinho Comprava combo fiável Oi Trabalhava no balanço Ô, Vitinho Tô pensando em passar uma missão pro meu primo Chamar ele pra missão? É... Vou aqui ver se você topa Ver se ele é ponte firma mesmo Pera aí Vamos ver se ele topa Vamos ver se ele topa Fica aqui, ó Fica aí Fica aí, vou falar pro Vitinho Vai lá, vai lá Cara, parece que é ponta firme, cara Cara... Ô, Vitinho, olha aqui Eu fiquei rodando com ele aí O cara é gente boa, cara Mas a polícia tá atrás de mim Que que você acha de você fingir? De você fingir Que vai passar uma missão pra ele Tipo, você vai fingir que você é o Paulinho Que você é o Paulinho Que você é advogado Aí a hora que chegar lá dentro da delegacia, cara Você fala que é eu que... Fala que... Ah, esse cara aqui é o Paulinho Eu tô denunciando ele Ixi, a polícia me viu É, mano Entendeu? E eu te repassei Paulinho? Não tem como Paulinho tá ali, ó Não, Paulinho tá ali, ó Tá onde? Tá ali, ó Vem até lá no... O que é o Paulinho? O que é o Paulinho? O Paulinho? Cara... Ele... Tadinho, cara Eu tentando ele Ele me salvando E... Tô querendo comprar um carro Ah, um... Um... Um carro turbinado Um carro turbinado Um carro turbinado Faz assim, ó Eu vou querer o... 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 Perfeito, vamos lá Algum problema, policial? Algum problema, policial? Algum problema, policial? Algum problema, policial? Cara, ele tá na praça Algum problema? Vamos lá, pera aí, pera aí Já vem te buscar aí... Por favor Cadê? Custou? Encosta aqui, por favor Tá Oi Como que funciona esse negócio? Vai correr que ele não vai...